Olá marceneiros e apaixonado pelo mundo da marcenaria, quero falar com vocês hoje sobre serra circular para máquina portátil. Todo mundo acha que isso não existe, uma serra industrial para esse tipo de máquina. E sim, existe, a FEPAM Fabrica, nós aqui é o serrasfacil.com.br, a gente vende essa série. Então, a gente vai explicar para vocês que não só existe, como ela existe uma gama de tamanhos e uma gama de modelo de dente para cada aplicação. Então, não é porque a serra é o mesmo tamanho ou, de repente, até a mesma quantidade de dente que você pode usar em qualquer coisa. Então, você vê que não só existe como ela está bem detalhada para cada tipo de serviço, se é madeira, se é madeirite ou é MDR. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre serra industrial para máquina portátil ou uma serra de bancada. Meu nome é Leivão Borges e eu te convido a se inscrever nesse canal. Toda semana a gente vem com novidade, então pode se inscrever que você sempre terá conteúdo de qualidade para lhe ajudar no seu ramo de marcenaria, madeireira, alguma coisa em serraria também. Você já pode dar aquele 10, porque o vídeo vai ser bem legal, mas eu quero te convidar para visitar, primeiro aqui embaixo, serrasfacil.com.br que é o meu site, lá nós vendemos todos os tipos de serras que você possa imaginar, lá tem. Se você não é esse tema do vídeo, a sua serra, de repente é uma serra maior ou uma serra diferenciada, nós temos essa serra. Se não tiver, eu mando fazer para você. Mas também quero te convidar para deixar aqui na tela, o arroba serrasfacil.com.br lá no Instagram. Segue a gente também lá, que todo dia tem novidade lá. Aqui no YouTube é uma ou duas vezes por semana, mas lá no Instagram, todo dia. Agora vamos seguir os vídeos das serras portáveis. E a primeira serra que eu quero falar para vocês é que existe serra industrial, é a 110mm, a famosa 4 polegadas e 3 oitavos. Então essa serra existe, ela é industrial, existe essa serra industrial. Serra o pessoal usa muito em serra mármore, então eu sei que não pode. Todo mundo vai dizer, vai, mas não pode usar serra mármore. Não pode, mas o pessoal acaba usando, inclusive eu às vezes acabo usando também. Eu tenho uma serra mármore, sei que não deve e tal, mas a gente acaba usando. Então a serra ideal para ela é uma serra industrial com 24 dentes. A furação dela é 20mm e vem uma coxinha redutora para 16mm. Então dá para, em quase todos os tipos de serra mármore, dá para usar uma serra industrial, sim gente, serra industrial pequenininha. Não é porque ela é pequena que ela não é valente, é uma serra industrial pequena para serra mármore. Então existe essa serra. Um tamanho que a gente vende também, que é bem difícil de encontrar, é 1,65mm, 165mm, que dá 6,5 polegadas. Então essa serra é bem difícil de encontrar, nós temos ela apenas em uma única quantidade de dentes, que é 48 dentes. Então a gente tem essa serra aqui e essa serra já tem uma diferença da outra que eu acabei de falar. Nesse modelo existe dois formatos de dente, o esquerdo e o direito, que é para madeiras, aglomerados, mas existe uma dessas serras com afiação 38 graus, aquele famoso piranha, no tamanho 165. Então você pode cortar MDF na sua máquina com essa serra em 48 dentes, já com uma afiação especializada para MDF. Então já ajuda, não vai ficar perfeito como uma seccionadora, vamos dizer assim, mas já ajuda bastante. O corte dela é 2,5 de corte, a espessura do corte, furação padrão 20mm e também ela já acompanha uma bucha redutora para 16. Então dá em quase todos os modelos de máquina, a serra é de 165mm a 6,5 polegadas. A serra é bem difícil de encontrar, serrasfacil.com.br tem essa serra para você. Essa aqui já é a famosa 7 polegadas e 1 quarto, que dá 185mm. Então a gente tem essa serra. Esse modelo aqui, que está na minha mão, é com 24 dentes, mas esse modelo de 185mm, que é a 7 polegadas e 1 quarto, tem essa com 24, tem com 36 e tem também, vou mostrar para vocês, com 60 dentes. Então nessa de 60 dentes, como no caso anterior, também existe o modelo para madeira, o formato de dente e existe também especializada para MDF. Então você tem uma máquina com 7 polegadas e 1 quarto, que dá 185mm. A gente tem a serra para você fazer o seu corte em madeira ou MDF, não na mesma serra, né? Dois serras separadas. O corte também 2.5, né? Espeçoeira do corte. Furo padrão 20mm, com bucha redutora para 16. Então dá em todas as máquinas. Serrasfacil tem a serra para você. Está aqui, uma serra que eu sei que você encontra fácil esse tamanho. Mas com essa qualidade, não é fácil não. Eu vou dizer que é bem difícil você encontrar, se não for aqui no nosso site. Serrasfacil.com.br tem a serra de 185mm industrial para você. Agora você que já tem uma serra maior, com 9 polegadas e 1 quarto, é 9 polegadas e 1 quarto, eu tinha esquecido o tamanho. A gente tem aqui, ó, 235mm, a gente tem a serra com 24, 36 e... 24, 36 e 60 dentes. Ó, 36, essa aqui, só para vocês aqui, e 60 dentes. Então, como os casos anteriores, na de 60 dentes, a gente tem ela para madeira, tem 3 modelos na de 60 dentes e também tem a versão especial para MDF. Então, se você quer cortar MDF, a gente tem a serra com 235mm, que é 9 polegadas e 1 quarto, aí para a sua máquina. Eu sei que é difícil você encontrar uma serra desse tamanho industrial, eu sei que é difícil, mas serrasfacil.com.br tem a serra. Marca FEPAM, serra de extrema qualidade. A mesma vidia que vai numa serra industrial, vamos supor, de 500mm, é a mesma vidia que vai aqui. O mesmo aço que vai no corpo. Claro que dimensionado para essa realidade, mas a qualidade é a mesma. Então, você encontra aqui essa serra industrial que você está procurando, uma serra de verdade, porque tem no mercado umas serras que nem vidia vem. Aqui é uma falsidade que tem. Aqui você vai estar usando o equipamento, uma serra de extrema qualidade. Então, serrasfacil.com.br tem a serra industrial, todos os tamanhos, aí para a sua máquina manual, ou seja, uma serra de bancada que você tem, você está incomodado com o disco que você tem encontrado no mercado, serrasfacil.com.br tem a serra para você. Bom, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero lhe agradecer muito por ter vindo até aqui. É um vídeo falando, porque muita gente me perguntou se existia, se não tinha. Então, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer que nós temos. Então, a FEPAM ajuda muito aí os marceneiros. Porque às vezes você tem uma marcenaria, mas na hora da montagem precisa de uma máquina portátil, ou de uma bancada de portátil, ou de repente seu trabalho é feito mais hobby. A gente tem a serra aqui para isso. Enfim, ela tem muitas funções dentro da marcenaria, seja grande ou pequena. Ela tem muitas funções. A gente precisa sempre estar com essas serras ali à disposição. Só que aí, se depara com uma serra de baixa qualidade, ela acaba atrapalhando do que ajudar. Então, essas aqui são serras especiais para você fazer o seu trabalho com bastante qualidade, que eu sei que o que você quer entregar para o seu cliente é qualidade. Tá bom? Então, muito obrigado. Se você veio até aqui, se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus parentes, amigos, grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Compartilhe esse vídeo para ajudar bastante esse canal. E se quiser ajudar o canal, aqui embaixo no serrasfazes.com.br, você pode adquirir a sua e-cerras com a gente, que é uma boa maneira de incentivar o canal. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!